12 horas, 1 minuto, 12 e 1, quero sua atenção agora para um assunto que a gente tem trazido insistentemente aqui no Balanço Geral, aqui pela TV Atalaia, que é com relação ao seguro defeso de marisqueiras, pescadores, de pessoas de todo o estado. Então, somente aqui da região de Aracaju, nem São Cristóvão, nem Socorro, mas também de Pirambu, o pessoal lá do Baixo São Francisco, o pessoal do Centro-Sul do Estado, eles têm reclamado que desde o fim do ano passado estão sem receber o seguro desemprego. O INSS explicou que teve problema na análise dos dados, depois explicou que alguns dados não estavam batendo, algumas informações não estavam batendo, que o caso está sendo investigado pela polícia, depois apareceu a situação de que quem estava recebendo o seguro desemprego deixou de receber o auxílio de Bolsa Família, aí acabou que ficou sem o Bolsa Família e sem o seguro desemprego. E as marisqueiras entrando em contato com a gente, e a gente, claro, cobrando do pessoal do INSS. Esta semana, por exemplo, a gente trouxe aqui no estúdio o gerente geral do INSS em Sergipe. De qualquer forma, hoje pela manhã, as marisqueiras foram para a porta do INSS cobrar efetivamente o que pode ser feito. Em que pé está a situação? Abrindo a janela da informação, vamos chamar Bruno Cavalcante, ele está lá ao vivo com você, Bruno. O Ricardo, boa tarde agora para você e para todo mundo que está acompanhando aí o Balanço Geral Sergipe. Pois é, Ricardo, a gente vem acompanhando esse problema aí, tanto dos pescadores, das marisqueiras, que pedem, que procuram saber onde é que está o dinheiro do defeso, que sabem que muitas dependem desse dinheiro. E como você mesmo disse, é marisqueiras do Pirambu, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, aqui desse grupo, são marisqueiras da colônia Miranda. E elas, sem ter respostas, sempre ouvindo que o dinheiro vai sair, o dinheiro vai sair, esse dinheiro nunca sai, elas vieram aqui na porta do INSS. E o que chama a atenção, Ricardo, é que lá na porta tem um papelzinho que diz que o horário de funcionamento daqui, dessa agência, é de 8 ao meio-dia. E depois volta de 1 às 4 da tarde, só que elas chegaram aqui por volta das 10 e meia, e aí eles trancaram a porta e elas não conseguiram esse atendimento. O que revolta bastante vocês, né, Letícia, que vocês saíram de São Cristóvão e não tiveram esse atendimento. Com certeza, saímos de São Cristóvão, não tivemos atendimento e você está vendo aí a situação. Fecharam a porta na nossa cara e a gente só está atrás de nossos direitos, de resposta, nós queríamos que eles saíssem e dessem uma resposta a gente. Uma nota, quando vai sair, ele fica com o jogo de empurra, vai sair hoje, amanhã, e esse dinheiro já tem mais de 6 meses e eles nunca saem. Letícia, como é que vocês estão fazendo para se virar, já que o dinheiro do defeso não está saindo? Nós estamos fazendo o que a gente pode, não pode trabalhar, porque se trabalhar, nós é barrado, chegou o novo defeso, também não podemos trabalhar, e aí nós estamos sem saber o que fazer, nós estamos de mãos atadas. Eu que chamo a atenção, Ricardo, que só nessa colônia são 2 mil pescadores que estão dependendo desse defeso. Eu vou conversar aqui com a dona Lidiane. Dona Lidiane, sem receber esse defeso, você como uma das representantes daqui, eles passam o que para a senhora? Eles falam o que para a senhora? Eles falam que está sem funcionário, essa é, afinal, a resposta que eles dão. Agora que não tem prazo, como você mesmo ouviu a resposta dele, então a gente só sai daqui triste, porque a gente quer uma resposta, uma satisfação. Muitas da gente trabalham mesmo, depende disso, né? Já que o órgão não tem competência, não tem funcionário, bota para o órgão que estava antigamente, né, que era o Ministério do Trabalho, não tinha isso. Foi depois que o INSS assumiu. Aí a gente fica assim, olha, sem resposta, com mangação, chega aqui, olha, porta fechada na cara. Chega na sede, viram a cara. Nós só temos um apoio, que hoje eu tive o apoio do Ministério Público, então é para lá que a gente vamos. Vocês estiveram hoje no Ministério Público Federal, eles falaram o que para vocês? Que a gente pode entrar com denúncia contra isso, para eles verificar o que é que está acontecendo com esse dinheiro, por que o pescador não recebeu, se já tem outro período de defesa e nada. Outra coisa que elas falaram bastante aqui, Ricardo, é que as condições da forma de trabalho dela, a gente sabe que não é um trabalho fácil, elas vão na maré por volta das 3 horas da manhã, às vezes só retornam outro dia para casa, não é isso mesmo, e vocês não conseguem ter esse dinheiro. Todos os dias a gente sai, quando a maré é cedo, é 4 horas, 5 horas, passamos a metade do dia, quando chega é trabalhoso, porque a gente fica a metade do dia trabalhando na maré, quando chega em casa. E estamos nessa situação, e é muito revoltante, é humilhante, a gente chega no INSS, que é uma profissão, que é muito trabalhado, e a gente passa por humilhação, porque isso é humilhação ao ser humano. Qual o nome da senhora? Do Silene. Lucene, só para a gente finalizar aqui, contas atrasadas, bastante dívidas a senhora tem? Tudo atrasado, até tanto que eu já tive dois motores, um foi roubado, outro foi quebrado, está encostado, porque não tem o dinheiro para poder consertar, e com problema também de saúde. Tá bom, Lucene, muito bem a sua participação. Então tá aí, Ricardo, essa bronca aí das marisqueiras, que elas não sabem como vão conseguir esse dinheiro, quando vai sair esse dinheiro, e claro, a gente vai ouvir também o pessoal aqui do INSS, saber por que elas não tiveram esse atendimento, né, e tiveram portas fechadas. Daqui a pouco, quando a gente estiver pronto, é só chamar que a gente vai ouvir também o pessoal aqui do INSS. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Bruno Cavalcante. Assim, a gente lamenta muito a porta estar fechada, ou as portas estarem fechadas aí no INSS, porque são pessoas da comunidade, não são baderneiros, não iam fazer nada, apenas querem uma informação, uma satisfação, como elas mesmas disseram. Aliás, desde o fim do ano passado, que a gente tem procurado isso daí. É normal essa situação de ir, conversar, procurar se informar. É triste ter a porta fechada, porque um órgão público, se fosse um órgão privado, a gente até talvez entenderia, mas um órgão público, custaria nada ouvir as marisqueiras, que não estão armadas, não estão com pedras, nem com paus. Mas obrigado a participação dela, elas que vieram de outra cidade, para frente do INSS aqui em Aracaju, saber simplesmente a situação, se vão receber ou não o seguro defeso. Não somente elas, mas assim, o pessoal de Maruí também mandou mensagem para a gente, acabou de masar aí, a nossa situação também é a mesma. Algumas pessoas da região de Ipirambu, outras pessoas da região do Baixo São Francisco, segundo o INSS, atualmente cerca de 6 mil pessoas estão à espera da análise do processo para saber se vão receber o seguro defeso. E muitas delas tiveram o Bolsa Família suspenso, porque estariam recebendo o seguro defeso. A informação, ele agora vai estar na garagem do INSS, Bruno Cavalcante, é isso mesmo? Com você as informações. Pois é, Ricardo, a gente conseguiu entrar aqui no prédio do INSS, né, já diferente lá das marisqueiras, e já com esse primeiro assunto, essa primeira pergunta que eu já vou fazer aqui para o gerente executivo, o Raimundo Brito. Raimundo, muito obrigado por atender aqui a nossa equipe. Por que as marisqueiras, elas chegaram aqui no horário de funcionamento e elas não conseguiram ser atendidas? Veja, aqui é a gerência executiva, né, a gente aqui não atende a nenhum segurado, né. E todas as marisqueiras, nós temos acordo de cooperação técnica com as colônias e as associações. Então, todos os problemas que elas tiverem com relação à pesca, ela tem que se dirigir à sua colônia, à sua associação, e falar com o presidente da colônia. Esse sim, esse ele vai pegar os problemas que ela tem e vai trazer para a gente. A gente não recebe segurado aqui na agência do INSS, aqui na agência do INSS. E qual é a resposta que vocês vão dar para elas? Porque elas querem saber onde está o dinheiro, que elas não receberam ainda. O que é que está acontecendo para esse dinheiro não ter chegado na conta delas? O dinheiro deve estar em Brasília, né. Veja bem, realmente houve um atraso, né, são 24 mil pescadores, né, que a gente tem que dar conta dentro de quatro meses, dá um número muito alto, mas nós estamos só com uns 6 mil pescadores sem avaliação da documentação deles, né. Então, eu consegui trazer pessoas de fora, de outros estados, para poder agilizar. E eu acredito que dentro dessas três semanas, mais ou menos, as próximas três semanas, que já está acabando essa semana, a gente vai ter uma solução desses 6 mil, se vamos pagar ou não. Se quem tiver o direito, vai receber. Quem não tiver o direito, a gente vai baixar em exigência. E se a exigência não for cumprida, a gente vai indiferir o pedido. Algumas das reclamações delas, Raimundo, até queria que você explicasse para a gente, que elas falam que não estão recebendo também o dinheiro do Bolsa Família. Isso também tem a ver com esse seguro defeso? Como é que funciona? Quem pede o seguro defeso não recebe o Bolsa Família, é isso? Veja, o seguro defeso é um benefício incompatível com qualquer outro tipo de benefício, como também é o salário família. Então, a partir do momento em que ela solicita o seguro defeso, o Bolsa Família fica sob estado. Caso ela receba o seguro defeso, ela não tem direito ao salário família. Caso ela não receba, tem algum problema, que ela não seja a marisqueira, não esteja regularizada, ela vai receber o salário família dela. Então, o senhor acredita que até em três semanas o dinheiro já possa estar na conta e esse baixo efetivo de funcionários que o INSS vem enfrentando está sendo resolvido? Veja, realmente tem uma queda de servidores. Eu perdi, de janeiro até agora, 85 servidores aposentaram. Tem mais ainda, uma porção ainda que vai se aposentar, claro que vai se aposentar. Ele já tem o direito. Mas, como eu disse, para esse defeso, nós buscamos ajuda e o nosso superintendente que fica lá em Recife, ele conseguiu a liberação de servidores para a gente e liberação também de dinheiro e a gente está resolvendo esse problema. Esperamos que no próximo defeso, que já começou, e agora é só do camarão sete barba, a gente não tem um quantitativo muito grande de processo, subestado e exigência, porque o defeso, ele é automático. Se você tiver com sua documentação tudo corretazinha, você dá a entrada na sua colônia e você já recebe a data que vai receber o seu dinheiro. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Então, está aí, Ricardo, a resposta do INSS, referente a essas 6 mil pescadores que ainda estão faltando receber o seguro-defesa, que segundo ele, acredita que até em três semanas o problema seja resolvido. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Bruno Cavalcante, obrigado ao gerente do INSS aqui em Sergipe pelas informações. A gente tem acompanhado esse caso, sempre ouvindo os dois lados, acompanhado a situação, a gente entende realmente a situação das marisqueiras, dos pescadores. Muitos, desde o fim do ano passado, nós estamos terminando o mês de abril, estão sem receber o seguro-defeso e também o Bolsa Família. essa análise que eles possam analisar corretamente. O INSS diz que nas próximas três semanas isso estará resolvido. Obrigado à audiência de todos vocês que trabalham com pescado aqui no estado de Sergipe.